Olá, eu sou a Ana do TudoSoudinhas e hoje trago-vos cá a opinião do mais recente lançamento do João Torto, Manual de Sobrevivência de um Escritor, ou pouco que sei sobre aquilo que faço. Eu tinha imenso interesse a ler este livro do João Torto, porque vocês sabem que eu sou blogger, eu também escrevo de vez em quando umas reflexões, uns textos assim mais soltos e eu estava muito, muito curiosa com esta novidade. O que é que este livro nos fala ou o que é que este livro se trata? Este livro é muito mais, na minha perspectiva, se isto fosse o manual em que eu lesse ou fizesse alguns exercícios e saía daqui a ser escritora. Isto para mim foi um bocadinho mais cruel, para assim dizer, do que isso. Estas páginas que o João Torto escreve aqui são vários relatos do João enquanto escritores. Ele relata vários momentos e em várias perspetivas, por exemplo, a título social, a título financeiro, os momentos de solidão e de dor também que, na minha opinião, é típico, entre aspas, de um escritor. Na minha opinião, este livro é escrito diretamente do João para nós, leitores, enquanto eu lemos, tanto que o João há alguns capítulos já o começa mesmo, portanto, tu queres ser escritor. Eu penso que toda a gente que vai ler aqui esta novidade não quer ser propriamente um escritor, mas é um mero curioso ou um leitor que tem curiosidade sobre o assunto. Ainda não tinha lido um livro em que o próprio autor falava do seu processo de escrita, como é ser escritor, as dificuldades que sim, mas também as alegrias que tem no mundo da escrita. Eu achei interessante também aqui a outra parte que o João refere e, na minha perspectiva, é um passo muitíssimo importante no lançamento de um livro no mercado, que é nada mais, nada menos do que a parte da edição, do contato com as editoras e como isso tudo é organizado cá em Portugal. Para mim, uma das partes que mais mescou e que eu confesso que não tinha bem a noção, eu já li, por exemplo, imensas entrevistas de vários autores aclamados estrangeiros que fazem da escrita a sua profissão. Mas a mim mescou o fato de como é difícil um autor português viver da escrita em Portugal. Se um autor dedica-se tanto tempo, às vezes os momentos que podia estar com a sua família ou em momentos sociais está sentado numa secretária a ler e a escrever, um computador à frente, para mim foi um dos pontos que mais me fez confusão e achei até certo ponto cruel ter conhecimento, vá, desse pequeno grande fator. Para mim, vocês sabem que o João Torto é um dos meus autores preferidos, sem coincidência ou não, este é o terceiro livro que eu leio do João, mas todos eles foram diferentes. O primeiro livro que leio do João é um trailer, o segundo que eu li é um romance, e este não ficção e que é baseado na vida do autor. Eu só posso dizer que ao ler este livro eu fiquei ainda mais admirada, não só com o João, mas com todos os autores portugueses, no modo geral. Eu achei interessante também aqui, como estávamos a dizer, este livro é baseado em alguns relatos e memórias do João, mas o João também faz, para assim dizer, o mesmo exercício com outros autores estrangeiros, aclamados, e ele vai buscar mesmo aqui algumas referências para explicar-nos ainda melhor o que quer dizer com a expressão X ou com a expressão Y e eu achei isso muito interessante. Pela leitura deste livro, pude-se ainda conhecer talvez um outro lado que ainda não tinha tido a oportunidade de conhecer aqui do nosso torto. É uma pessoa que definitivamente escreve por gosto, não por aquilo que certamente pode ou não ganhar a nível financeiro, mas é uma pessoa que, na minha perspectiva, demonstrou o gosto que tem por este mundo que é tão difícil e tão, às vezes, estúpido e ingrato, que é o mundo da escrita. Gostaria só aqui de citar uma frase que o João escreve aqui, neste manual de sobrevivência. O ofício ensinou-me que a prioridade está do outro lado dessa porta. Um livro pode salvar-nos, mas também nos pode arruinar. A ambição é necessária, mas também pode ser o cadafalso. O sucesso é uma recompensa, mas é o fracasso que nos ensina. E esta frase, eu acho que nós não a podemos só ligar o mundo da escrita, mas também ao nosso mundo, não é? Ao nosso dia-a-dia. Eu acho que qualquer ser humano aprende mais com o erro do que propriamente com o sucesso obtido em primeira mão. E sendo muito fácil, eu acho que um ser humano não aprende dessa forma. Mas foi com os erros, com algumas amarguras, certamente, que o João aprendeu imenso. E temos aqui o exemplo disso. O João aprende imenso e dá a nós, leitores, aquele que talvez faça de melhor. Uma das coisas que o João refere aqui bastante é que o mundo da escrita baseia-se através da experiência, da concentração e, principalmente, no foco. Certamente que o João caiu imensas vezes, mas encontrou o caminho que nós, leitores portugueses, hoje tanto gostamos. E para mim é, às vezes, uma chapada de luva branca ler os livros do João. Eu aprendo sempre imenso e são livros que eu, às vezes, quando termino, fico alguns dias sem ler nada, os dias seguintes. Mesmo por aquele livro ou por aquela história a ter feito pensar muito. E assim fica feita a minha opinião. Eu acabei de ler este livrinho há, precisamente, 15 minutos, mais ou menos. Estou aqui a fazer uma opinião um bocadinho quente. Eu, certamente, eu teria muito mais a dizer sobre este livro. Como vocês veem, eu sublinhei aqui bastantes situações. Vai ser um livro que eu, certamente, daqui a uns dias, eu vou pegar novamente nele. Eu acho que este livro é daqueles livros que nós lemos hoje, mas que amanhã nós podemos, de certa forma, sentir a saudade e buscar a nossa estante, nem que seja, para ler, assim, um capítulo ou outro. Este foi um livro que eu, certamente, eu o li a todos. Porque é um livro que nós, quando acabamos um capítulo, nos dá sede para continuar. Mas, eu decidi, por minha conta, ir bebendo um pouco dessa água, para assim dizer, mesmo depois introduzindo alguma da informação que o João me estava a dar aqui. Foi, como estávamos a dizer, minha opção. Eu lendo mais devagar, intercalando também com outras leituras. Mas, eu certamente, da forma que ele está escrito, muito acessível, eu lia mais rápido do que li. E, mesmo assim, foi em três dias, só para vocês terem a noção. Eu lia, por exemplo, um bocadinho de manhã, um bocadinho à hora do almoço, um bocadinho quando chegava à casa. E foi desta forma que eu li e, como vocês veem, eu mesmo, lendo devagar, eu ainda consegui concluí-lo em poucos dias. Aqui está a minha opinião. Eu espero que vocês tenham gostado. É uma recomendação que eu faço, muito. Mesmo que tenhas curiosidade sobre o mundo da escrita, ou sejas um leitor curioso sobre este mundo, por favor, lê este livro. Ele não é muito grande, não te vai ocupar muito do teu tempo, mas, certamente, tu vais sair dele com mais noção do que é a vida de um autor. E é desta forma que nós ainda damos mais valor e mais reconhecimento a eles. Por isso, lê aqui a novidade do João Torto. Eu hoje fico por aqui. Espero que tenham gostado e volto muito, muito em breve. Tchau! 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 Tchau!